E também um acidente onde um motorista também não respeitou a sinalização de pare aconteceu ontem aqui na cidade de Piuí. Três mulheres com idades entre 20 e 30 anos ficaram feridas após esse acidente entre dois carros e uma motocicleta. A batida aconteceu no início da noite de ontem, no cruzamento das ruas Artede Almada Alvim, com a rua Gari Silva, no bairro Novo Tempo, aqui na cidade de Piuí. Imagens de câmera de segurança mostra que o motorista de um Siena prata em alta velocidade desrespeita a sinalização de pare, avança o cruzamento e é atingido na lateral por uma caminhonete vermelha e uma motocicleta. O Siena só não capotou, pois bateu contra o muro de uma casa. A motocicleta e a caminhonete também pararam após baterem contra o muro de uma residência. Bem, rapidamente o motorista e outros dois passageiros descem do Siena, enquanto uma outra passageira fica dentro do carro, como é possível perceber nas imagens. O motorista da caminhonete e a motociclista também se afastam de seus veículos ainda meio atordoados. O corpo de bombeiros e a polícia militar de Piuí foram acionados. Os bombeiros socorreram as três mulheres que foram encaminhadas para a Santa Casa de Piuí com ferimentos leves. Já a polícia informou que o motorista do Siena, responsável por ocasionar o acidente, ele fugiu do local. A polícia ainda não deu mais detalhes como que vai seguir as investigações desse caso.